Fala galera Padrão Ouro, beleza? Futuros doutores, futuras doutoras, todos vocês aí do canal, bom, estão percebendo aí uma nova, um novo ângulo, né, de filmagem, pois é, dei um upgradezinho aqui, né, na forma de gravar, agora não estou pagando mais mensalidade, né, paguei a última agora em dezembro, então deu uma bela aliviada aí na questão financeira, então nada mais justo do que investir aqui para a qualidade dos nossos vídeos. Tcherto? Bom, então o nosso vídeo de hoje é para comentar sobre agora realmente, gente, sou médico, né, agora realmente está aqui, né, carteirinha, CRM, a moleque, foi o que realmente fez eu cair na real que o ciclo realmente tinha acabado. Porque foi interessante isso, né, eu vou comentar para vocês como é que foi a minha sensação nesse final aí de faculdade e o que mudou. Mas antes, se você gosta do canal, se você curte o trabalho, se inscreve aí, curte o vídeo, ativa as notificações e me segue lá no Instagram, arroba drpiresgrupo, que vem muita coisa legal por aí, vou deixar aqui nos comentários também o endereço do Instagram para você seguir lá. Let's Bora, vamos manter contato, chama no direct ou conversa, não tem problema nenhum com isso, beleza? Bom, estamos juntos. Então chega de enrolação, chama que vem. Bom, é interessante comentar, porque assim, quando comecei a postar os vídeos da colação e tal, a galera curtiu pra caramba, né, Dubai, é, curtei no Instagram também e aí fiz esse investimento aqui, gente, comprei essa garrafinha aqui, recomendo, pô, ela aguenta aí umas 4 horas com o café quentinho, boa. O pessoal via, e aí, Bruno, mas tá sentindo, cara, pô, formou, mas sinceramente, pessoal, não tinha mudado nada. Eu, na colação, é, ou no próprio baile, foi legal pra poder curtir a sensação, mas, cara, ainda não tinha realmente dado aquele estalo de que eu era médico, sério. Eu falei, poxa, beleza, me deu um alívio muito grande, porque não tinha mais obrigação nenhuma com a faculdade, não tinha mais presença, prova, principalmente em relação à última mensalidade, né, mas não tinha mudado a sensação, eu realmente ainda não estava tranquilo. Eu não estava tranquilo, tanto é que um dia antes de eu pegar o CRM no CREMERGE, eu nem dormi, galera, não consegui dormir, juro, tamanha era a ansiedade. Deitei na cama ali, cara, joguei, porra, Play 4, Red Dead Redemption 2, nada, aí desliguei, fui ver filme, Netflix, nada, aí, cara, pô, deu três e meia da manhã, eu acordei, porra, comecei a estudar aqui, e aí esperei dar oito horas, porque abria lá o CRM às nove e fui. Aí só quando eu voltei para casa que eu realmente relaxei e consegui dormir à tarde. Eu estou até meio assim, foi até ruim porque eu inverti o dia pela noite, então está sendo ruim para eu dormir cedo. Ontem fui dormir, sei lá também, três da manhã. Hoje eu estou acordadaço, tomando café, agora são dez horas, estou bem pra caramba, então vou aproveitar para dar um gás aqui nos estudos também, depois que a gente terminar de gravar aqui o vídeo. Mas, então vamos lá, comentei com vocês que basicamente não mudou nada, né, a colação, o baile, foram momentos legais de vivenciar com os amigos da faculdade, com meus familiares, minha mãe principalmente, meus avós que vocês viram que foram lá, né, no culto ecumênico, que na verdade foi numa igreja católica, mas não tinha só católicos lá, tinham vários tipos de pessoas com diferentes crenças, diferentes religiões, religiosidade, então não era só para quem é católico, até porque na minha família tem uma mistura de tudo. Então foi uma celebração, cara, cada pessoa com a sua crença, eu achei isso muito legal. E meus avós curtiram muito a cerimônia, foi muito bacana, foi rápida, foi dinâmica, não foi maçante, então foi ótimo. Então esses três momentos, o culto, a colação e o baile de gala, foram momentos únicos, mas para curtir com os entes queridos. Mas eu não estava tranquilo, galera, sério, não estava. E aí, semana passada eu tive a outra colação. O pessoal até perguntou nos vídeos aqui, que, pô, a faculdade não faz colação, então a faculdade faz uma colação. E nessa colação da faculdade, a gente pega, não o diploma já pronto, mas uma declaração que a gente é bacharel em medicina, junto com o histórico da faculdade. Beleza. Com isso em mãos, a gente pode ir no Conselho Regional de Medicina do Estado, que você quer trabalhar, e aí você dá entrada no registro. Como o nosso aqui, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, também tem muita gente que vai para lá, a faculdade já fez todo o esquema, e aí era só ir nesses Conselhos Regionais, fazer o cadastramento da foto digital, e, beleza, pegar a carteira provisória, e depois esperar vir a definitiva. Quando eu peguei o diploma, foi mais uma sensação de, cara, beleza. Sério, eu fiquei bem mais tranquilo. Mas ainda não era aquilo. Porque, pô, você não pode atuar só com o diploma, você tem que ter o CRM, você tem que ter o registro, né? Senão você está formado, mas não pode atuar. Então eu não estava tranquilo. E foi justamente nesse dia aí que eu não consegui dormir. Aí no dia seguinte, cheguei lá, no CREMERGE, e aí estava uma ansiedade pura, e, cara, o cara demorando para fazer as coisas, eu falei, mano, me dá esse negócio logo, cara. Me dá, me dá, me dá o CRM. E aí, gente, quando eu peguei realmente o meu registro, é que aí sim foi a realização total. Sério, eu acho que foi o dia que, sei lá, cara, não lembro de outro dia na minha vida que eu tenho sentido uma sensação tão boa. Então, realmente, eu comparo com o dia que eu entrei para a faculdade de medicina, né? Mas a sensação de terminar ela ainda é melhor. Mas, assim, eu até comparo com a de quando eu entrei. Mas a de terminar realmente é algo indescritível. Sério. E aí, eu juro para vocês que eu senti assim que eu peguei isso aqui na mão, cara. Eu senti uma tranquilidade. Sério. Sensação de dever cumprido. Eu sei que tem muito mais coisa por aí. Sério. Vou ter que estudar muito ao longo da minha vida inteira. Eu não tenho medo disso. eu gosto. Mas é um ciclo que eu consegui cumprir. Quando a gente entra num processo e você consegue cumprir aquele processo, ainda mais com a formação que eu acho que eu tive de qualidade, você fica feliz. É óbvio. E são seis anos, cara. Seis anos. Poxa. Meus amigos falam Caramba, passou muito rápido, Bruno. Quando eu vi, você já está se formando. Eu falei Quê? Tu está de sacanagem? Foram seis anos que parece. Parece que são dez. E que eu envelheci muito mais também. Porque, pô, não são só seis anos de medicina. São seis anos de medicina. Trabalho como professor. Canal. Muita coisa junta que eu não queria que perdesse a qualidade. Então, realmente, esse meu último ano de 2018 foi o pior ano. Por incrível que pareça. Vocês podem falar Pô, Bruno, mas eu estava um ano de formatura. Foi o pior. Para mim foi. Porque eu estava já saturado mesmo, assim, mentalmente falando. E a gente sabe que a mente se reflete no físico. Então, eu estava na estafa. Sério. Eu só consegui manter as energias nesse final porque, poxa, eu sabia que isso aqui vinha. Então, eu não podia ter nenhum tipo de desvio de trajeto para poder pegar isso daqui logo e ter uma tranquilidade. Então, foi sensacional, galera. Eu, cara, eu gostaria de coração mesmo do fundo do ventrículo esquerdo. Vocês sabem que aqui é sempre sinceridade. Eu gostaria muito que vocês pudessem um dia sentir essa sensação, cara. Essas duas, né? A de entrar na faculdade e a de conseguir esse negócio aqui que é o seu registro, cara. Porque é algo... Sério. Na moral. Vou até... Porra. Sério. Vou fazer um carinho aqui. É algo sensacional. É muito bom mesmo. E agora, realmente, eu sou médico, né? Então, agora, eu sou médico. Posso atuar como médico. E aí, Bruno? E agora? Formou? Qual vai ser? Eu vou fazer um vídeo em relação a isso, né? As perspectivas agora pós-formado. Mas, para adiantar para vocês, já peguei um plantão aí dia 20. Então, dia 20, vou dar um plantão. E vai ter um vídeo aqui para vocês que eu vou comentar como é que foi esse plantão. Só para adiantar aqui, vai ser um plantão num CTI. E aí, vocês podem pensar, pô, mas um plantão num CTI, Bruno? Você é maluco? Cara, por incrível que pareça, assim, eu acho que eu estou bem preparado para lidar com o CTI. Fiz estágio durante um ano num hospital grande aqui no Rio, que é o Souza Aguiar. Fiz a prova de seleção pela Sotierge. E o CTI, gente, por mais que o paciente esteja grave, não tem paciente entrando e saindo com um grande volume. E você consegue realmente avaliar o paciente com calma. Você está o dia inteiro com ele. Então, é uma coisa que você consegue avaliar com tranquilidade, raciocinar. E eu acho que, para mim, nesse momento, isso é o ideal. E vai ser num hospital que eu sei que tem condições, porque eu conheço pessoas que trabalham lá, inclusive foi uma médica que trabalha lá que me indicou, porque eu a acompanhava num hospital aqui no Rio de Janeiro, onde eu fiz meu estágio, um outro estágio, aí sobre emergência. E aí ela sabe que eu vou fazer um bom trabalho e me indicou para lá. E, além disso, a quantidade de leitos também influenciou. Ela é um CTI pequeno. É um CTI com sete leitos. Então, não vai ser uma coisa que eu vou me enrolar. Porque, por exemplo, eu tive uma proposta de pegar um outro plantão no CTI no dia 31, num hospital público no Rio de Janeiro, aqui, grande, que eram 30 leitos de CTI. E, sendo que eu não conheço ninguém que trabalhou lá, eu neguei. Eu neguei por quê? Porque aí eu acho que, nesse caso, vai ser furada para mim. 30 leitos. Pô, não sei se vai ter outro médico comigo, não sei quais são as contas no hospital. É chegar lá para você entrar numa furada. Então, nesse caso, eu quis escolher bem qual lugar que eu ia começar a trabalhar para não colocar a minha cara num lugar aí que vai ser furada. Mas, tem gente que está pegando plantão e tudo quanto é lado. Eu estou tranquilo. Vai ter esse dia 20. Eu vou fazer aqui para vocês o vídeo dizendo como é que foi. Mas, eu estou feliz demais e queria compartilhar essa felicidade com todos vocês e agradecer do fundo do ventrículo esquerdo todo o apoio que vocês me deram aqui ao longo desses anos do canal. Acho que a gente tem quase dois anos, não sei. O canal vai sofrer mudanças agora com a minha formatura. Vou mudar bastante coisa aqui. Inclusive, essa questão da câmera já é uma mudança. As novas thumbs que vocês estão vendo aí nos vídeos. Eu estou pagando quem para fazer porque quando eu faço fica podre, fica horrível. Então, deixe alguém profissional fazer e o canal vai mudar. Bastante coisa. Mas, a essência vai continuar. Mas, vai ter um vídeo também explicando quais são as minhas perspectivas para o futuro do canal e, claro, ouvir também a opinião de vocês. Afinal, eu quero fazer um conteúdo que vocês curtam. Mas, também quero abordar outras coisas que eu acho interessante. Mas, a gente vai conversar, a gente vai conseguir resolver e fazer o bem para vocês e para mim. Afinal, a gente não pode perder o nosso lema principal. Cuida de mim que eu curo de vocês e medicina padrão ouro sempre. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado mais uma vez por todo o carinho de vocês e eu espero que vocês tenham muito sucesso e que possam sentir também essa sensação que eu senti aqui porque acho que foi a melhor da minha vida, sério. Grande beijo, nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Tchau. É a bocada dos médicos estilos passa o membrino na área endovascular cardiológica e a Beatriz Souza pela batalha para alcançar a médica. E aí Legenda por Sônia Ruberti